A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo do livro Evolução em Dois Mundos de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, estamos no capítulo quinto, em que ele vai falar sobre as células e o corpo espiritual. E a gente sempre repete isto. O objetivo aqui é falar sobre o perispírito. Ele não está falando, seria até um adrevimento, falar sobre a questão da criação do espírito. É a questão da evolução, é a questão do perispírito. Então, hoje nós vamos começar a ver as formas das células. Então, ele começa falando assim. Animálculos infinitesimais, que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica, assumem formas diferentes, segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Então, eles estão nos trazendo aqui, né, essa diferenciação celular. A célula nervosa é diferente da célula óssea, que é diferente da célula muscular, e dependendo da estrutura, esse conjunto de células vai assumir formas diferenciadas. E aí a gente vê que é tudo uma elaboração inteligente, não é por acaso. E tudo isso, meus amigos, eu tenho acordado, e às vezes até durante a noite eu penso nisso. Meu Deus, quanto trabalho, quanta especialização para esse corpo que eu estou usando, né, e até chegar a esse corpo, quanto trabalho foi feito. Então, eles começam, ele fala assim, são cenositos ou micro-organismos que podem viver livremente como autositos ou como parasitos. Então, vamos ver aqui, né, o que é cada palavra dessa que ele falou aqui. Cenositos, vamos observar. Animal que vive associado a outro organismo, compartilhando do mesmo alimento, sem ser caracterizado verdadeiramente como parasito. Exemplo, a rêmora, que se prende ao corpo do tubarão por ventosas e aproveita seus restos alimentares. Quer dizer, não é parasito, por quê? Porque não tira. Só aproveita o que o tubarão não quer e se alimenta, né? E autositos, vamos ver o que é isso, né? Ser monstruoso, capaz de ser autossuficiente em seu desenvolvimento e sua vida. Quer dizer, são aqueles que se automantêm. E a gente tem também os parasitos, vamos ver aqui. Organismo que retira os seus alimentos de outro organismo, ao qual acarreta prejuízo, podendo até causar-lhe a morte em situações muito graves, né? Chega no momento que a criatura fica sem vitalidade. E aí, ele fala mais um pouquinho sobre sensícios. Vamos olhar aqui, e eu estou pesquisando, meus amigos, naquele livro, Lucidade de Evolução em Dois Mundos, de Zé Marques Mesquita. Massa de protoplasma com muitos núcleos e sem divisão de células. Exemplo, músculo cardíaco, né? O músculo cardíaco tem vários subdivisões, tudo isso, mas sem a divisão de células. É um corpo só, né? Esse músculo cardíaco. É um órgão, se forma um órgão. E aí, ele vem. Ou massa de células que se fundem para a execução de atividade particular. Como, por exemplo, na musculatura cardíaca, ou na camada epitelial, é a pele, né? Que compõe a parte externa da placenta com ação estolística. E o que é essa ação? O que é essa estólise, né? Ação estolística relativa a estólise, isto é, destruição ou dissolução de tecidos orgânicos. Então, o DIS quer dizer separação, né? Ou destruição. É sobre a estrutura da organização materna. Células anastomosadas. E aí, a gente vê também. Anastomosado. Ligada à anastomose. Que é a união entre dois órgãos semelhantes, como dois vasos, dois nervos, etc. Então, é isso. É essa união de dois órgãos semelhantes. A gente poderia até olhar a questão do rim, né? São semelhantes. Não são iguais, mas são semelhantes. Como as que coordenam a formação dos tecidos conjuntivos. Células em grupos coloniais, com movimentos perfeitamente coordenados. Quais as que se mostram nos volvocídios. E vamos lá ver novamente. Volvocídio. Grupo de seres unicelulares, com uma célula só. Flagelado. O que é flagelo? Aqueles tentáculos, aqueles órgãos locomotores, né? Que são denominados flagelo. Porque é muito pequenininho. Tem forma esferoidal ou fundiforme. Constitui o primeiro passo para a formação dos tecidos organizados na evolução dos seres vivos. Células com matriz interesticial. Interesticial é entre, né? Inter é entre. Que elaboram substâncias imprescindíveis à conservação da vida na província corpórea. E as células que podem diversificar-se. Constituindo elementos livres na preparação dos glóbulos e da corrente sanguínea. Então, gente, até aqui, ele está falando na diferenciação das células. Como é que a natureza é rica. E como é que existem as diferenças. E existem as diferenças. E aí eu fico pensando um pouquinho. Passando por tudo isso. Como é que a gente tem dificuldade em aceitar, acatar as diferenças. Percebemos, meus amigos, como a gente tem que estudar para meditar, analisar. Não só para saber, mas para que a gente assuma posturas coerentes com o nosso processo evolutivo. O nosso próprio organismo, o próprio mundo, a natureza que a gente vive, ela tem essa característica diferenciada. Cada um com a sua função, cada um com o seu papel. E formando lindamente um grande conjunto. Por que é que eu não aceito a diferença em qualquer aspecto? O que acontece comigo? É para a gente parar e analisar bem. E ele continua a falar. Articulam-se em múltiplas formas. Adaptando-se às funções que lhes competem. No veículo de manifestação da criatura que temporariamente as segrega. E aí, quando a gente fala criatura, pode ser a criatura humana, como as outras criaturas. Os animais também têm esse tipo de organização, de diferenciação na estrutura celular. A maneira de peças eletromagnéticas inteligentes. E aqui é que vem a questão interessante. E máquina eletromagnética super inteligente. Atendendo com precisão matemática aos apelos da mente. Assemelhando-se de certo modo no organismo. Aos milhões de átomos que constituem harmonicamente as cordas de um piano. Acionada pelos martelos minúsculos dos nervos. Ao impacto das teclas. Que podemos simbolizar nos fluxos energéticos do córtex encefálico. Movimentando e controlado pelo espírito. Através do centro coronário. Que sustenta a conjunção da vida mental. Com a forma organizada em que ela própria se expressa. Concluindo. É o espírito. Somos nós. Que temos esse poder de controle sobre a vida material. E eu sei que alguém pode estar pensando assim. Ah, mas por que é que eu tenho esse problema de saúde? Eu não queria. Por que é que as coisas acontecem assim? Eu levo tombos. Eu não queria. Sabe por que, gente? A notícia é essa. Porque ainda somos imperfeitos. E na nossa imperfeição. Isso é o pouco saber. É o pouco sentir. É o pouco querer. A gente tem precariedade nesses aspectos. Isso faz com que nós não tenhamos esse controle sobre a matéria. E aí, a circunstância material tem uma preponderância sobre a nossa ação. Mas a gente já não estudou que à medida que a gente vai evoluindo, está lá Kardec na escala espírita. A partir do item 99, vem falando isso. No espírito imperfeito, há predominância da matéria. Há predominância da vida material. À medida que o espírito vai evoluindo, vai tendo o bom espírito e a predominância do espírito sobre a matéria. Interessante. E os espíritos puros. É total, né? É total. A matéria não exerce influência alguma sobre a ação deles. Então, é por isso que quando estudamos no Evangelho, sobre há muitas moradas na casa do meu pai, mundos superiores e inferiores. Já vimos que ele fala, o Evangelho nos fala, que nos mundos superiores não existe a doença. Eu vou até ler um pedacinho para a gente recordar. É exatamente o capítulo 3, item 9, em que Kardec vem dizendo para a gente assim, ó. Nos mundos que alcançaram um grau superior, e esses mundos que alcançaram um grau superior, são as moradas dos espíritos que alcançaram um grau superior também, não é? As condições desses mundos de vida moral e material, são completamente diferentes das da Terra. A forma do corpo é sempre, como em toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e principalmente purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, por consequência, sujeito às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações geradas pela predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que na Terra são anuladas pela grosseria dos órgãos. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, sobre a superfície. Ou plana, na atmosfera, sem outro esforço que o da vontade. Da forma que se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam, os manes nos campos elíseos. Os manes eram as almas dos mortos, considerada como divindade, lá na Roma Antiga. E Campos elíseos era o paraíso, o lugar em que os gregos e romanos, a morada dos homens virtuosos após a morte. E aí, ele veio trazendo isso. Eu vou só trazer mais um pedacinho. Os homens conservam, conforme sua vontade, os tratos de suas existências passadas. E aparecem aos seus amigos, tal como eles se conheceram. Mas, iluminados por uma luz divina. Transfigurado pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Olha só. Em lugar de rostos pálidos, devastados pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam aquele brilho que os pintores traduziram pelo nimbo ou a auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e a infância é curta ou quase nula. A vida, isenta de cuidados e de angústias, é proporcionalmente muito mais longa que sobre a Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Ali, a morte nada tem dos horrores da decomposição. Longe de ser um motivo de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro ali não existe. Durante a vida, a alma não estando encerrada em uma matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca em um estado quadripermanente de emancipação. e permite a livre transmissão do pensamento. Bem, amigos, então estamos nós aqui na Rádio Rio de Janeiro, no programa Estudo da Obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. E estamos no capítulo quinto, Células do Corpo Espiritual. Nesse momento, nós olhando as formas das células e lendo, né, que a maneira das peças eletromagnéticas inteligentes e máquina eletromagnética super inteligente atendendo com precisão matemática os apegos da mente. E aí a gente foi entender isso, né, como é que a mente pode trabalhar o nosso corpo. E vimos até, e trouxemos até aquela questão, ah, mas o corpo não funciona como eu quero. Não é a mente que controla, eu quero melhor. Só que o nosso querer, o nosso saber e o nosso sentir ainda são imperfeitos. E por isso as questões exteriores muitas vezes nos dominam. Mas nós vemos ali o nosso futuro. E eu estou achando, meus amigos, que esse estudo está trazendo uma grande esperança para o nosso coração. Hoje estamos assim. Mas temos um grande futuro, que é esse futuro do homem melhorado no mundo melhorado. E o homem melhorado no mundo melhorado, ele não terá, o seu corpo não terá as vicissitudes, porque o próprio ambiente que ele está não será tão poluído dessas ideias dos pensamentos, dos sentimentos, dos maus tratos causados pela nossa própria falta de conhecimento, pela nossa própria ignorância acerca da realidade da vida. Percebemos, amigos? Então, é isso, né? Então, quando eu começo a perceber que hoje, aquilo que me incomoda no meu corpo, aquela dor que eu sinto, tudo isso, à medida que eu vá me espiritualizando, que eu vá aprendendo, que eu vá trabalhando a bondade no meu coração, que eu vá trabalhando a minha vontade, através do estabelecimento voluntário de disciplinas. Disciplinas, meus amigos. Ah, hoje eu não estou com vontade de ler o evangelho. Ah, hoje eu vou deixar a louça na pia, amanhã juntar tudo eu lavo. Percebemos? Coisas simples do dia a dia. Que, na verdade, é uma rotina, mas que estabelece para nós uma disciplina, um aproveitamento do tempo. Isso é exercitar o fortalecimento da nossa própria vontade. E à medida que eu vou fortalecendo essa vontade, eu vou tendo um domínio maior sobre o meu ambiente. Eu vou conseguindo um domínio maior, não é? Sobre a minha vida. Um controle maior sobre a minha vida. Sabe aquela história, meus amigos? De companheiros, né? De alguns de nós, que entram em umas questões financeiras complicadas, e aí falam assim, Eu não sei como é que o meu dinheiro entra e sai, e eu não consigo fazer nada. E aí eu fico no empréstimo, no cheque especial, e aí acaba o empréstimo, vou ver a margem para fazer outro, e acabo numa grande confusão. Até que chega um momento em que não há como fazer empréstimo, e não há como estar com cheque especial. E eu posso até colocar para os irmãos, para os amigos, a gente está em família, mais ou menos há 30 anos atrás, a gente estava numa questão lá de cheque especial. Então o salário entrava para cobrir o cheque especial. E aí era aquela situação, né? Que é desconfortável. E aí chegou um momento que não dava mais para cobrir o cheque especial. Não dava. E aí, nesse momento, eu lembro de uma gerente do banco, eu posso até falar o nome do banco, porque ele não existe mais, né? Era o Banerj, um banco antigo. Ela chegou e conversou, falou assim, Dona Deusa, eu vou acabar com o seu cheque especial. Aí eu olhei para ela e falei assim, É, vamos fazer o seguinte, a gente acaba, a gente vai dividir em prestações, e toda vez que o seu salário entra, a senhora vai pagar essa prestação. E aí, amigos, eu olhei e falei assim, Meu Deus, como é que vai ficar isso? Como é que vai ser aquela questão toda? Mas ela falou assim, Olha, pode ser que hoje a senhora fique muito aborrecida comigo, mas no futuro a senhora vai agradecer. Queridos, não é que eu... Assim, hoje, eu não sei, ela já era uma senhora, eu não sei nem se ela está encarnada. Mas que gratidão eu tenho, porque ali eu tive que ter, mudar a maneira de viver, porque muitas vezes não é o que eu quero ganhar, é como eu administro o que eu tenho. E aí apertou, né? Aí apertou. E a gente teve que apertar aquilo tudo. Mas se não houvesse essa educação, essa reeducação da vontade, com certeza hoje, gente, nós não teríamos, assim, uma casa, né? Graças a Deus, uma casa. Essa casa até abriga o Tereza D'Aves. Olha quanta consequência boa. Uma casa que era para ser quitada em 15 anos, que foi em 8, porque também era um desconto muito alto, que na hora foi muito difícil. E a gente teve que se adequar. Eu sempre conto, né? Alguns companheiros que nos conhecem sabem disso. Que uma companheira de trabalho, que também havia comprado a casa pelo financiamento, ela falou assim, olha, nos três primeiros meses, você vai se arrepender de ter comprado. Porque é muito pesado. Mas depois você vai adaptando a vida. E foi assim, né? Eu aprendi a comprar o hortifruti naquele dia, que você ia comprar. A fazer cardápio. Imagina, porque a gente sabe que a alimentação se faz uma despesa grande ao cardápio. A ter cuidado com o gasto de luz, com o gasto de água. Esses cuidados todos, sabe? A não comprar aquilo que eu não precisava. Em termos de roupa, calçado. Eu e meu marido tivemos uma vida assim. E aí, aquele dia em que acabou de pagar, a gente pôde até entrar numa reforma. A gente pôde fazer coisas que se não fosse a educação da vontade e o controle. Essa disciplina... Eu tô falando uma coisa material, meus queridos, que talvez sirva para alguém que esteja passando nisso. Com certeza, sem o sacrifício, sem a disciplina, a gente não consegue ter domínio sobre as coisas. Então, não é a dívida que vai me dominar. Eu que tenho que ter domínio sobre aquilo que está. Se eu só posso, né? Ainda há pouco mesmo, a gente vindo, né? Hoje foi o dia, o programa gravado, né? Em que a gente foi fazer o hortifruti e a gente tem perto, né? Os mercados que têm as ofertas da questão toda. E aí, o que a gente aproveitou, né? Por exemplo, couve, né? A couve estava num preço maravilhoso lá. Bem em conta mesmo. Então, a gente consegue, né? Pegar a couve, higieniza direitinho, corta direitinho, né? Coloca lá no saquinho a vácuo e a gente consegue congelar isso. A gente aprende também a conservar. Alface, o espinafre, essas questões todas, a gente limpa, higieniza direitinho, seca, coloca lá com o intervalo do papel toalha e aquilo vai dar a semana toda. Então, a couve, o quanto que a gente congela, e eu vou até congelar um bocado de espinafre também, que é mais para sopa, para tudo isso, isso aí você consegue até o mês inteiro. Então, você consegue economizar, se alimentando bem, mas com critério. E quando você consegue, e o bonito é isso, né? Ter esse controle, esse equilíbrio, você consegue até ajudar aqueles que não têm acesso. Porque a gente sabe que há uma parcela grande da população, e ontem eu ouvi com muita tristeza, né? Que 55% da população brasileira vivem a incerteza alimentar. O que é isso? Elas não sabem se vão ter o almoço, ou se vão ter a janta, ou se vão ter a refeição. Se tem o almoço, não sabem se vai ter a janta. Se tem a janta, não sabem se vai ter a refeição do dia posterior. E aí, essa população, né, necessita da nossa ajuda. Então, para a gente trabalhar nas cestas básicas, como a gente trabalha ajudando a duas instituições, né, para o trabalho com o assistido de rua, tudo isso, né, há de ter um controle. A primeira questão é o espaço físico que se tem, né? E aí tem a geladeira, tem o friso Tereza Dávila, que sai pela luz da nossa casa, né? Então, tudo isso, gente, por quê? Porque a gente aprendeu a se disciplinar. Isso é num aspecto só. Num aspecto só. A partir do momento que você consegue um aspecto, eu falo assim, ah, então, eu vou conseguir controlar o meu tempo, eu vou conseguir controlar a minha palavra, eu vou conseguir controlar a minha ansiedade, porque é da vontade de Deus que eu tenha o domínio sobre a minha vida material. Pensemos nisso, queridos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro CO�를 A Rádio Rio de Janeiro Obrigado.